Fala galera, beleza? Aqui é o Francisco do Audio Prime e hoje eu vou apresentar para vocês as caixas de som da linha Groovy. Vamos nessa? Galera, as caixas de som da linha Groovy, elas são conhecidas como as caixas de som ativas da linha GR. Então a gente tem a GR10, a GR12 e a GR15 ativa e tem as passivas também que servem para serem ligadas nela. Então vamos lá, a GR10 ativa, ela tem 200 watts, um alto-falante de 10 polegadas. A GR12, ela tem 250 watts e um alto-falante de 12 polegadas. E a GR15, que é essa aqui, tem um alto-falante de 15 polegadas e 350 watts RMS. A caixa de som, ela toca muito bem mesmo. Inclusive eu tenho um outro vídeo que vai estar em algum lugar aqui para você clicar, que é o vídeo da diferença entre a linha PS e a linha GR, que são as duas linhas de caixa ativa da Fran. A linha GR, como eu já falei no outro vídeo, é uma linha de caixa de som que eu considero ela mais profissional. Ela tem um driver fenólico que soa muito bem, inclusive ela passa quase por ser um driver de titânio pela qualidade que tem nesse som. E o alto-falante de 15 polegadas, junto com o tamanho, com o formato da caixa, realmente esse conjunto toca muito, muito, muito bem mesmo. A caixa de som, ela tem todas aquelas vantagens que você já conhece, o USB, o FM, o Bluetooth, e o painel traseiro dela tem múltiplas conexões, tanto para trabalhar com ela em um voz e violão, ou para engatar em uma mesa de som e expandir um pouco mais o sistema. Vamos conhecer ela por trás? Visualizando o painel de funções das caixas da linha GR, a gente tem o dispositivo Bluetooth, que é o USB, o FM, o SD Card, a gente tem o ajuste de volume do microfone, a entrada para o microfone P10, a entrada para o microfone XLR, a saída externa para ligar a outra caixa de som via um bornes Picon, ou seja, aqui ela alimenta a caixa de som passiva. A gente tem a entrada auxiliar da caixa, uma entrada auxiliar RCA para a caixa também, os ajustes de agudo e de grave, aqui nós temos o ajuste de volume do dispositivo Bluetooth, ou seja, se eu botar aqui o pendrive, ou botar ela no Bluetooth, ou SD Card, é por aqui que a gente regula. E a gente tem aqui o ajuste também do volume auxiliar, que eu acho que eu acabei não falando antes. Então aqui a entrada, tanto RCA como XLR ou P2, e aqui você regula o volume, beleza? Aqui ainda tem mais um line-out, se for para cascatear, para aumentar o sistema, ou para pegar o sinal que está passando na caixa e repassar para uma mesa de som, para gravação, ou o que for. Vamos descer um pouquinho. Aqui a gente tem a parte de difusão do amplificador, quando a caixa aquece, é por aqui que sai o calor. Mas aqui embaixo a gente tem o liga e desliga da caixa, a chave seletora de voltagem, 220 ou 110, é bem importante fazer essa regulagem antes de ligar, na tomada. E aqui a parte de ligação da tomada. Ainda aqui embaixo, não sei se dá para ver, mas tem as rodinhas que é para facilitar o carregar da caixa, etc. Então tá, vou virar, rotacioná-la um pouco. Aqui a gente tem a alça de carregamento lateral e tem uma dessas aqui também na parte superior da caixa. Fechou, galera? Essa é a linha GR, apresentei aqui para vocês a GR15, é igual na 12 e na 10. A caixa de som é muito boa de verdade, tem um excelente custo pelo benefício que ela traz. É a melhor do mercado nesse segmento ativo, nessa faixa de preço. Você também encontra essas caixas vendendo elas individuais ou ainda nos kits. Vai ter também em algum lugar aqui o outro vídeo que leva para apresentação do kit GR Audio Prime. Beleza? Qualquer dúvida para dimensionamento da caixa, para o teu ambiente, ela serve ou não serve, escreve aqui embaixo que a gente está pronto para tirar as suas dúvidas. Beleza? Nos vemos lá na loja. Um abraço. Tchau, tchau.